O retorno do Midas aqui no Fortnite pode acontecer muito em breve E isso porque provavelmente ele já está no mapa Principalmente depois de alguns arquivos que foram meio que vazados A gente pode indicar que o Midas sim está aqui E provavelmente vai fazer a sua participação nesse evento Vocês pediram muito, então tá aqui a teoria do Midas de volta pra dentro do Fortnite A volta do Midas já meio que esperada aqui pelos jogadores do jogo Há muito, muito tempo E todo mundo já meio que confirma a sua volta Em algum momento a Epic Games vai colocar o Midas de novo na história Quando pelos jogadores gostarem muito do personagem Ela também foi uma skin que vendeu muito passe de batalha Não é à toa que a Epic Games colocou vários e vários estilos do Midas aqui no jogo Midas Padrão, Midas Espectro, Sombra, O Sombrio, O Gelo, De Praia E provavelmente vai vir muitos outros Essa temporada 1 do capítulo 3 está rodeada por teorias sobre o evento ao vivo E também alguns segredos aqui que estão espalhados pelo mapa do capítulo 3 Principalmente no canto superior do mapa Onde tem um desenho Um desenho feito provavelmente pelo próprio Midas No canto superior do mapa, próximo ao Clarim Diário Existe meio que um restaurante ou bar Onde ele é bem no litoral da ilha Pra falar a verdade é bem aconchegante pelo que parece Dentro desse restaurante ou bar Existe meio que um móvel com um livro lá dentro Esse livro no qual ele está aberto E tem um desenho Um desenho tanto quanto peculiar referente à história do jogo Se você não joga Fortnite desde o capítulo 2, temporada 2 Você nem sabe o que é isso e deve estar confuso Se você jogou na época, você já sabe o que é isso E também sabe de quem são esses planos Essa temporada 2, o capítulo 2 Teve um grande evento ao vivo Na qual o Midas foi meio que o principal da história Também foi nesse evento ao vivo Que a gente descobriu quem era o Agente Jones E como ele era O Midas que conhecemos Começou a planejar nessa temporada 2 do capítulo 2 Um grande plano pra acabar com o loop No caso tentando destruir a tempestade Na qual é provavelmente uma das causadoras do loop Ela vai fechando até sobrar 1 Próxima partida vai fechando até sobrar 1 Esse era o loop Porém depois de várias semanas fazendo esse plano Um grande evento ao vivo chegou E pra quem tava lá Tudo correu muito bem O evento ao vivo meio que aconteceu Acabou o evento ao vivo Pássaros cantam O arco-íris apareceu no céu Tudo estava indo muito bem Até que uma música começa a tocar E o desastre começa Simplesmente tudo Que o Midas tinha meio que erradicado ali Voltou à tona Então Nos últimos dias de temporada Toda a tempestade virou um grande tsunami Que ela ia fechando Esse tsunami meio que assolou toda a ilha A próxima temporada chegou com todo o mapa alagado E pra quem lembra Foi a primeira vez que Epic Games adicionou O método de nadar submersamente na água E foi a única Depois disso Epic Games nunca mais colocou nada como nadar Só pode ir mergulhando A máquina na qual foi usada ali naquele dia Se chamava Duns Day Machine Ou em português A Máquina do Apocalipse Ou o dispositivo Como também foi levado ao nome do evento ao vivo O Midas ficou por semanas projetando e planejando essa máquina Para no fim dar tudo errado E por algum motivo Essa mesma máquina está desenhada em um caderno Nessa ilha do Fortnite O que não faz muito sentido O segredo no novo local do jogo Recentemente uma atualização Mostra de novo que o Midas está aqui Essa última atualização chegou Um novo local aqui na ilha Se chamada Caverna Clandestina Esse local tem vários e vários caminhos Nos quais a gente pode estar passando Simplesmente existem várias possibilidades O local é bem grande mesmo Porém existem alguns caminhos que são escondidos Tubulações escondidas do caminho padrão e convencional Que alguém usaria Ou para ser mais exato Esconderijos Na qual já decifrei aqui Recentemente um vídeo Quem eram eles Porém resumidamente Existem três salas escondidas Uma sala com coisas da Sky Lá da temporada 2 A outra existe dois computadores Também com coisas da Sky E também comida de gato E referências a gato Ou seja Provavelmente O Miáusculos E a última Ou mais importante Na qual pelo menos eu vejo Uma sala Onde tem um troféu pendurado na parede Um troféu de lhama dourada Ou de ouro Na temporada 2 do Fortnite Existia dentro do passe de batalha Algumas salas meio que escondidas ali Que você podia estar acessando pelo menu Para poder fazer algumas ações escondidas Ou também só visitar o seu personagem Para desbloquear estilos e tudo mais E a sala do Midas Existia uma dessa Então na entrada Na animação do Midas Dava para ver essa estátua pendurada na parede Três salas com referências a três personagens Sky Miausculos e o Midas Então meio que A gente já sabe que esses três personagens Já estão nessa ilha Do Fortnite Sabemos também Pelos diálogos Do Fundação E também do Cientista Que existem espiões Trabalhando nessa ilha O inimigo recrutou Novos espiões E eu quero saber Quem eles são E provavelmente Esses espiões Podem ser o Midas Sky E o Miausculos Porque eles já estão escondidos Numa base secreta Da ordem imaginária Vazamento importante Há um tempo atrás O Hypex Disse que a Epic Games Está trabalhando Em um ponto denominado Esse ponto Tem um codenome De DD Machine Codenome é um nome Usado para poder Meio que disfarçar Nos arquivos do jogo E se você está prestando atenção No vídeo Você já sabe O que significa DD Machine Doomsday Machine A máquina do apocalipse A mesma máquina Na qual o Midas Usou naquele evento ao vivo E aqui diz Que ele terá uma taxa De atualização De 1.8 Ou no caso O Hypex Disse de 70 DPS Ou seja 70 de dano por segundo E ainda menciona Algumas coisas Relacionadas a Térmica E relâmpago Bem Térmica Não sei o que Que significaria Eu sei que existem As miras térmicas aqui Mas relâmpago Mais especificamente Raios Provavelmente Nós podemos ver Essa máquina Voltando Porque se você Assistiu o evento ao vivo Você sabe Que existem muitos raios Para essa máquina Funcionar Então raios Nesse local Chamado DD Machine Não é esquisito E provavelmente É a máquina do apocalipse Além disso O Donald Mustard Menciona a sua volta Um dos caras Mais importantes Aqui Para a história Do Fortnite Com certeza Não só a história Mas a história Do jogo Fortnite Não a história Da lore do Fortnite É o Donald Mustard E ele Há um bom tempo atrás Antes do evento ao vivo Da virada de capítulo acontecer Ele postou em seu Twitter Um vídeo Na qual ele contava E elogiava muito O Jonesy Como ele era importante Para a história do Fortnite Simplesmente mostrando O quanto que o Donald Mustard Gosta do personagem Jonesy E no final do vídeo Ele mostra um desenho Na qual ele tinha feito No tablet dele Do Jonesy Presidiário Como eu disse Esse vídeo saiu Antes do evento ao vivo Ou seja Não sabíamos Que esse Jonesy Iria aparecer no evento Apesar que a gente Começou a saber Depois que ele mostrou Porque não faz sentido Ele fazer um desenho Sem mostrar nada Só que quando ele Mostrou esse desenho A gente começou a teorizar Que realmente O Jonesy aparece Durante o evento ao vivo Usando o mesmo macacão O mesmo macacão presidiário Na qual ele tinha feito Depois de alguns dias O Donald Mustard Ataca novamente Mas agora ele contando A história Do quanto que o Midas É importante Para a história do jogo Também elogiando O quanto que o Midas É inteligente Contando também Que ele foi um dos motivos Do passo de batalha E tudo mais E de novo O Donald Mustard No final do vídeo Mostra outro desenho Na qual ele tinha feito Sobre o Midas E pelo menos Até o momento Mais de dois ou três meses Depois que ele postou Esse vídeo Não tivemos Nada sobre o Midas No jogo Tirando essas referências Mas nada que chegou Oficialmente Como a skin do Jonesy Que tinha chegado Durante o evento Rumores sobre A próxima temporada Do Fortnite Alguns rumores Sobre o futuro Do jogo Falam sobre A próxima temporada Rumores Para quem não sabe É mamuros Na comunidade A galera fica comentando Ali Nada muito oficial Mas dizem que Nós receberemos Então pelo menos Duas coisas Nessa nova temporada Um dos rumores Indica um novo Veículo Que eu não vou entrar No mérito agora E o outro assunto Seria que A próxima temporada Seria completamente Focada em Dois times Duas ações Um time contra o outro Como por exemplo Na temporada 2 Do capítulo 2 Que nós tínhamos O espectro Verso sombra Onde o Midas Fez sua grande participação Então se acontecer novamente Provavelmente Nós receberemos o Midas Na próxima temporada Pelo menos Se acontecer realmente Essa luta Entre dois times Que provavelmente Vai ser Ordem imaginária Versus o set Podemos ver o Midas Voltando Como skin Repaginada Tanto pra loja de itens Quanto ele voltando Realmente Para o passe De batalha Possivelmente Se ele chegar no passe Eu chuto Uns 90% De chance De ele chegar Como NPC Ou chefe mítico Em algum lugar Do mapa Consequentemente Com seu local Seu cofre E a sua história Ali por trás O Midas O Midas de novo Ele é muito importante Para a história E isso é tudo Que nós temos aqui Agora atualmente Dentro do Fortnite Em breve Vai estar chegando Uma nova atualização Então se vir mais coisas Sobre o Midas Provavelmente Eu vou fazer Outro vídeo aqui Então já se inscreve Aqui ativando o sininho Para não perder nada Deixa o gostei Apoie o código Que a sua loja de itens E veja esse vídeo Aqui do lado Tchau